A cobra real é uma das cobras mais venenosas do planeta. Quando confrontadas, elas podem levantar até um terço de seu corpo, do chão e ainda avançar para atacar. As cobras reis vivem principalmente nas florestas tropicais e planícies da Índia, sul da China e sudeste da Ásia. Seu veneno não é o mais potente entre as cobras venenosas, mas a quantidade de neurotoxina que elas podem liberar em uma única mordida, até dois décimos é suficiente para matar 20 pessoas ou até mesmo um elefante. O veneno da cobra rei afeta os centros respiratórios do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca. Essas espécies se alimentam principalmente de outras serpentes venenosas ou não venenosas. Eles também comem lagartos, ovos e pequenos mamíferos, mas até serpente destemida como essa pode cometer erros e ser fatal, como neste vídeo a seguir. Essa king cobra decidiu atacar uma longa pita, mas o que ela não esperava era encontrar um oponente à altura. E assim que a king cobra mordeu rapidamente foi surpreendida pelo aperto mortal da pita, e uma verdadeira batalha até a morte acontece. A pita apertou mais forte para bater a king cobra rapidamente, mas a pita também foi afetada pelo veneno mortal da king cobra. E no final as duas acabam tendo uma morte cruel. E no final as duas camadas cats für a king cobraедь. E no final o Obrigado.